A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Som, iluminação e tudo mais pra você ver, ouvir e dançar. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Eu chamei, eu chamei. Ela é tão linda, princesinha. Eu gamei, eu gamei. Eu me perdi no seu olhar. Seu corpo me faz viajar. Era pura sedução. A sua boca tem pecado. Me deixou enfeitiçado. Agora estou em suas mãos. Ei, menina, vamos casar. Eu tenho uma casinha pra gente morar. E muita amor, eu tenho pra te dar. E muita amor, eu tenho pra te dar. Chama na pé, garoto. Chama na pressão. Você é porra sacana? Alvivaço. Eita, moedão. E a galera dançando. Dançando o show do porra sacana. Ela passou e me olhou. Eu chamei, eu chamei. Ela é tão linda, princesinha. Eu gamei, eu gamei. Eu me perdi no seu olhar. Seu corpo me faz viajar. Ela é pura sedução. A sua boca tem pecado. Me deixou enfeitiçado. Agora eu estou em suas mãos. Eu tenho uma casinha pra gente morar. E aí? E muito amor, eu tenho pra te dar. E muito amor, eu tenho pra te dar. Chama que você é porra sacana. Alvivaço. Eita, piseiro. Será que é pra galera dançar agarradinho? Amor demais. Só no moedão. Eita, mais uma. Mais uma do porra sacana aí, ó. Faz dias sem te ver, só pensando em você, tô na vibe da maldade, tô ficando na vontade. Sei que você pensa em mim, e quando bebe fala assim, você é meu caramelo. Eu te adoro, eu te adoro e te quero. E vem cá, pode chegar, com o seu corpo no meu. É bem assim, legal pra mim. E vem cá, pode chegar, com o seu corpo no meu. É bem assim, legal pra mim. Eu sou todinho o seu. Você é porra sacana ao vivo, pra curtir dançar agarradinho, velho. A porrada é mais forte. Faz dias sem te ver, só pensando em você, tô na vibe da maldade, só ficando na vontade. Sei que você pensa em mim, e quando bebe fala assim, você é meu caramelo. Te adoro e te quero. E vem cá, pode chegar, com o seu corpo no meu. É bem assim, legal pra mim. E vem cá, pode chegar, com o seu corpo no meu. É bem assim, legal pra mim. E eu sou todinho o seu. Você é porra sacana, só no moidão. É piseiro. É pra sacudir a galera. Chama na pressão. E aí, tá moído. Chama aí o Floresta e o Suteclas. As periguetes são doidinhos, pra curtir dançar forró. E aí, tá saindo uma maquiagem, pra poder roxar o nó. As periguetes são doidinhos, pra curtir dançar forró. E aí, tá saindo uma maquiagem, pra poder dançar forró. Se briguetando, se briguetando, e se briguetando, e se briguetando. E aí, tá forró bom, hein? Oh, se briguetando, se briguetando, e se briguetando. Se briguetando, se briguetando, se briguetando. Chama no solinho, vagabundo. As periguetes são doidinhos, pra curtir dançar forró. E aí, tá saindo uma maquiagem, pra poder roxar o nó. As periguetes são doidinhos, pra curtir dançar forró. Tá saindo uma maquiagem, pra poder roxar o nó. Se briguetando, se briguetando, se briguetando, e se briguetando. Bora, frota aí, um som. Oh, se briguetando, se briguetando, se briguetando, se briguetando, se briguetando, e se briguetando. Só depressão! Oh! Seu coro sacando, só no buidão! E a galera vai dançando, vai dançando. Bom demais, bom demais! Bora, meu safaneiro! Corpia, vagabundo! Ai, meu Deus! Olha o sucesso! Corro sacando, vivaço! Mais uma do Corro Sacando pra galera! É moído, papai! Olha a frada aí, o su... A porrada é mais forte! E quer tirar a roupa, e quer tirar a roupa, quando ela bebe, ela joga o sapato, e dança até de quatro, e dança até de quatro. E chega toda, de solta e poderosa, corpo sarado, cabelo na chapinha. Mas quando bebe, ela fica fogosa, depois de uma, duas, três, perde a linha. Estilo paniquete, estilo paniquete, mas quando ela bebe, ela vira piriquete. Estilo paniquete, estilo paniquete, depois que tá chapada, ela pita o sete. Eita, menino! Quando bebe, ela fica muito louca, e quer tirar a roupa, e quer tirar a roupa, quando ela bebe, ela joga o sapato, e dança até de quatro, e dança até de quatro. E chega toda, de solta e poderosa, corpo sarado, cabelo na chapinha. Mas quando bebe, ela fica fogosa, depois de uma, duas, três, perde a linha. Estilo paniquete, estilo paniquete, mas quando ela bebe, ela vira piriquete. Estilo paniquete, estilo paniquete, depois que tá chapada, ela pita o sete. Estilo paniquete, estilo paniquete, mas quando ela bebe, ela vira piriquete. Estilo paniquete, estilo paniquete, depois que tá chapada, ela pita o sete. Se você forra sacana ao vivo, é só? A galera dançando, dançando a garradinho. Se daqui é porra sacana ao vivo, porra sacana só na moída. E aí, tá moidão! Chama aí, franda aí o sol! Ó, joga não, vivaço! Abração do parceiro, manhã do tamborim! Vamos jogar com meu parceiro! Para o sarco de mais sucesso! Vem! Chegou, vem de você, ó, vem de mim sensual. Cê tô perto de mim, vem que eu tô passando mal. Vem de nossa nadinha, me matando de tesão. Vem caminha gostando, vou te dar muita pressão. Chegou, vem de você, ó, vem de mim sensual. Cê tô perto de mim, vem que eu tô passando mal. Vem de nossa nadinha, me matando de tesão. Vem caminha gostando, eu vou te dar muita pressão. Vem caminha gostando, vem senti minha pegada. Vem caminha gostando, vem senti minha pegada. E aí, tem a galera dançando a garradinho aí, só na manhã, só na manhã. Desse jeito aí, hein? Tá bom demais, tá bom demais, chama na pressão! Chegou, vem de você, ó, vem de mim sensual. Cê tô perto de mim, vem que eu tô passando mal. Vem de nossa nadinha, me matando de tesão. Vem caminha gostando, eu vou te dar muita pressão. Chegou, vem de você, ó, vem de mim sensual. Cê tô perto de mim, vem que eu tô passando mal. Vem de nossa nadinha, me matando de tesão. Vem caminha gostando, eu vou te dar muita pressão. Vem caminha gostando, nem senti minha pegada. Vem caminha gostando, nem senti minha pegada. Vem caminha gostando, nem senti minha pegada. Eita, pisei! Isso aqui tá bom demais, hein? Casa cheia, papai, aqui hoje. A galera dançando agarradinho. Cê forra sacana, eu viva-assou. Chama! E quando olhei você, eu me apaixonei Pela vestida de princesa, ai meu Deus eu ganhei Um sorriso lindo no rosto, que doceira de pessoa Tão sincera e educada, carinhosa ela é demais Eu fiquei imaginando, será que tô sonhando? Tô ficando com a princesa, segurando a minha mão E se isso for um sonho, eu não quero acordar Se também eu acordar, quero ela do meu lado I love you baby, estou apaixonado I love you baby, quero é você do meu lado I love you baby, eu estou apaixonado I love you baby, eu estou apaixonado E quando olhei você, eu me apaixonei Pela vestida de princesa, ai meu Deus eu ganhei Um sorriso lindo no rosto, que doceira de pessoa Tão sincera e educada, carinhosa ela é demais Eu fiquei imaginando, será que tô sonhando? Tô ficando com a princesa, segurando a minha mão E se isso for um sonho, eu não quero acordar Se também eu acordar, quero ela do meu lado I love you baby, estou apaixonado I love you baby, quero é você do meu lado I love you baby, eu estou apaixonado I love you baby, eu estou apaixonado Vão do play, estúdio e gravações Gravando sucesso pra galera Eita moidão A burrada é mais forte Puxa meu, força pandeiro velho E forra pra ser bom, tem que ser o interior E a bota vai chamando, a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar E meus paredão tocando, tá botando minha pra tona E forra pra ser bom, tem que ser o interior E a bota vai chamando, a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Meu paredão tocando, tá botando minha pra tona Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro O paredão tocando Respeito desmantelo, menino Seu porra tá aqui no sal do moidão Puxa, Franda Ilson Forra pra ser bom, tem que ser o interior E a bota vai chamando, a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Meu paredão tocando, tá botando minha pra tona E o forra pra ser bom, tem que ser o interior E a bota vai chamando, a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Meu paredão tocando, tá botando minha pra tona Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Meu paredão tocando Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Meu paredão tocando Bora, Floreio, oeiro, chama na pegada Vando play, estúdio e gravações Gravando ao vivo Chama na pegada Mais um pra galera Forró sacana aí Eu venho dançar E venho pra cá curtir E venha ver Forró sacana aí Eu venho dançar E venho pra cá curtir E venha ver Forró sacana, bora assim, ó Opa, pombinha Omeja boninha Mas entra no clima E sai sainha E bate pombinha E mexa boninha Mas entra no clima Chama que é piseiro Chama que é porró sacana Eita Forró sacana E vem dançar E vem pra cá curtir E venha ver Forró sacana aí E venha dançar E venha dançar E venha pra cá curtir E venha ver Forró sacana, vem Opa, pombinha Omeja boninha Mas entra no clima E sai sainha E bate pombinha E mexa boninha Mas entra no clima Chama que é que tem Forró sacana pra galera Copia, vagabundo Eu sou solteiro Baladeiro e cachaceiro Quando eu tenho dinheiro Eu caio na custição E desse jeito Eu vou levando a minha vida E pra mulher bonita É a minha perdição Eu vou aproveitar E amanhã, sei lá Ninguém sabe o que vai acontecer Solteiro sim Sozinho ou nada Enquanto eu não encontro Uma pessoa certa Me divirto com a berrada Solteiro sim Sozinho ou nada Eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô beijando Eu tô levando Todo dia Vá pra casa Eita menino Pode tocar nos paredões Que é sucesso Menino Eu sou solteiro Eu sou solteiro Baladeiro e cachaceiro Quando eu tenho dinheiro E eu caio na custição E desse jeito E desse jeito Eu vou levando a minha vida E essa mulher bonita E essa mulher bonita É a minha perdição Eu vou aproveitar E amanhã, sei lá Ninguém sabe o que vai acontecer Solteiro sim Sozinho ou nada Eu tô pegando Enquanto eu não encontro Uma pessoa certa E divirto com a berrada Solteiro sim Sozinho ou nada Eu tô pegando Tô beijando Tô levando Todo dia Vá pra casa Pode tocar nos paredões Você é piseiro do bom, meu Mais um do Forro Sacana pra galera Chama na abração Eita, moidão Hoje tem porrão Lá na VIP Eu vou pra lá Hoje tem porrão Sacana Hoje a festa vai bombar Alastecia Não xixi É caixa de cerveja Testei meu paredão Hoje vai ter bagaceira Chamei os meus amigos Convidei no WhatsApp Postei no Facebook Todo mundo sabe Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada Todo enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada Todo enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada Todo enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada Todo enlouquecer Sucesso, papai Porrão sacana O vivo Divulga aí, meu parceiro Foi a príncia Divulgações Divulga que é sucesso Hoje tem porrão Lá na VIP Eu vou pra lá Hoje tem porrão Sacana Hoje a festa vai bombar Já abastecei a lanche E a caixa de cerveja Testei meu paredão Hoje vai ter bagaceira Chamei os meus amigos Convidei no WhatsApp Postei no Facebook Todo mundo sabe Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada Todo enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada Todo enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada Todo enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada Pra todo enlouquecer Pra todo enlouquecer